Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckficials, e alguns anos atrás, alguns anos seguidos, eu fiz tibiar pra todo o outono. Então eu reunia alguns livros que eu achava que por algum motivo combinavam com o outono, só no ano passado, como eu tava finalizando a faculdade, que eu acabei não fazendo. Mas esse ano, estou aqui pra trazer novamente pra vocês a minha tibiar pra toda essa estação de outono. Não que eu só vá ler esses livros especificamente aqui, eu quero ler esses livros durante o período do outono desse ano, só que eu também pretendo ler outros livros que forem surgindo vontade de ler, independente se tem a ver com o outono ou não. Mas eu separei 15, que eu acho que tem alguma coisa a ver com esse climinha de outono. O outono aqui no Brasil começou no dia 20 de março, agora a gente tá em abril, né? Mas ele vai ainda até dia 21 de junho, então tem bastante tempo pra eu ler, dois meses e alguns dias. Só peço antes pra você já deixar o seu gostei ali embaixo, se você gosta desse tipo de vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você for fazer compras na Amazon, que é uma loja que eu indico bastante, eu vou deixar o link de todos esses livros aqui embaixo na descrição. Vocês comprando qualquer um deles ou qualquer produto no site da Amazon ajudam bastante o canal. O primeiro, então, dessa lista é um livro que eu tenho aqui há muito tempo, que eu ganhei do Leandro Coutinho, que tinha canal aqui no YouTube lá quando eu comecei, em 2013. E, gente, até hoje eu não li esse livro, eu acho que eu ganhei dele em 2014, 2015, por aí. Que é o Lado Mais Sombrio, que é o primeiro livro de uma série, que é uma espécie de reconto de Alice no País das Maravilhas. A gente tem aqui a protagonista, a Alice, que ela vai precisar salvar a família dela. Mais especificamente, as mulheres da família dela, que tem uma maldição e tem algo a ver aqui com os personagens do País das Maravilhas. Só de olhar pra essa capa, que é muito Alice, né? E tem essa coisa bem verde. Alice já é um livro que remete ao tono, né? É um livro europeu, então traz toda essa coisa aconchegante, assim, essa vibe cozy do outono. Eu acho que esse livro combina muito. E ele é um livro grandinho, ele tem quase 400 páginas. E eu espero muito gostar, porque eu amo Alice. E eu gosto de recontos, assim, de histórias que a gente conhece bastante, né? Histórias famosas. Aí, além desse primeiro livro aqui, eu também tenho a sequência dele. E ele é uma trilogia, mas também tem um outro livro extra, que é um livro mais fininho. Eu não sei se é um livro de contos ou não, mas conforme eu for lendo essa história, eu vou trazendo pra vocês aqui, contando sobre ela. O próximo livro é um livro único, não faz parte, de uma série que é Cafés e Lendas. Esse é um lançamento da editora Intrínseca. Eu não sou parceiro deles, mas eu entrei em contato, me apresentando e perguntando se eles podiam me enviar o livro. Eles me enviaram. Essa é uma história onde a gente tem essa orc aqui, verde, que é a protagonista. E ela vivia a vida dela ali como uma orc nesse mundo fantástico, nesse universo de fantasia. E aí, até que ela decidiu abrir um café. E esse livro vai contar o dia a dia desse café. Ela tentando convencer essas outras criaturas a conhecer o café, a experimentar o café, porque eles não conhecem. E aí tem essa sucubo aqui também, que vai ser como uma ajudante dela, vai ser uma funcionária ali e vai ter um romance sáfico. Só a capa desse livro, né? A lombada, enfim. Já tem esse estilo bem cozy, né? Esse estilo bem outono. Eu acho que combina bastante. Eu espero gostar. A história termina aqui, ó. E depois começa um conto. Então tem um conto aqui desse universo. O conto eu não sei do que se trata. Mas assim, esse é um livro de volume único. E eu ouvi falar que tem uma outra história, mas eu não sei se esse conto que tá aqui, ou se tem ainda uma outra história em outro livro. E esse livro aqui vai ter um vlog de leitura especial pra ele aqui no canal. Eu quero fazer um vlog bem nesse estilo de outono mesmo. Espero que vocês gostem. Então ativem o sininho, não esqueçam de ativar o sininho, pra que vocês sejam notificados quando o vlog sair. Depois nós temos Sete Bruxas e um Gato Temporário, que é um lançamento da galera recorde. Eu também recebi da editora esse livro aqui. E é de uma autora nacional, que é a Indigo Ayer. Acho que é assim que fala, Indigo Ayer. E eu achei bem legal lançarem uma fantasia nacional pela galera. Uma fantasia cozy aí. E eu nunca tinha ouvido falar dessa autora. E eu achei muito legal e muito interessante a ideia desse livro. Onde a gente tem uma espécie de empresa onde as bruxas podem entrar em contato pra alugar gatos pra serviços. Por isso que é gatos temporários, sabe? Então tem o Disque Cat aqui, que aí ele diz assim, ó. Bem-vinda ao Disque Cat. Digite o número desejado ou aguarde ser atendida. 1. Solicitação de gato temporário. 2. Estender o tempo com o seu gato temporário. 3. Problemas com o seu gato temporário. 4. Falha com o encantamento. 5. Perda do gato temporário. E o sexto, outros assuntos mágicos. E assim, pelo que eu entendi, o gato aqui, ele vai ser talvez adotado em algum momento, não sei. Mas eu acho que é uma fantasia, assim, super cozy, sabe? Divertida. Eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante. Ele é bem curtinho também. E eu achei que a diagramação dele tá bem boa. A fonte tá bem grande. Aí tem o desenho do gatinho aqui, ó. No início dos capítulos. O livro tem 303 páginas. E eu realmente acho que ele tem tudo a ver com essa vibe do outono, sabe? Ah, e ele veio também com esse marca páginas aqui de gatinho. Que prende no livro as patinhas dele. Aí uns papéis aqui, né? Que diz aqui, a primeira fantasia cozy nacional da galera. Veio uma cartinha aqui falando do livro. Tem até a assinatura do gatinho ali, ó. A patinha dele. E veio, gente, essa cartela de adesivos aqui, ó. Que eu adorei. E também aqui como se fosse um flyer, sabe? Desse lugar, desse Disc Cat. Eu achei muito genial isso daqui. Aí tem aqui até, ó. Aceitamos Pix e o WhatsApp e tudo. Gente, achei genial. E tem um livro que eu sei que combina, assim, ó. 100% com o outono. Que é um livro que tava na minha tibiar de fevereiro. Ou de março. Não, de março. Só que eu acabei não conseguindo ler. Eu ia ler ele em leitura conjunta com a Pam, minha amiga. Que é o Morro dos Ventos Livantes. Esse livro aqui, só de olhar pra capa, já dá pra ver o quanto é super outonal, né? Mas é aqui, é um outono mais gótico, assim. E eu nunca li o Morro dos Ventos Livantes. Espero que dê tempo de eu ler no outono. E principalmente nesse mês de abril. Porque eu quero já ler logo esse livro. Eu tô com bastante vontade de ler esse clássico. E torcendo muito pra eu gostar. Eu já vou começar a ler, assim, ó. Tentando relevar coisas que eu sei que são meio tóxicas dos casais aqui. Dos personagens também. Parece que os personagens são meio difíceis de lidar. A única coisa que eu sei. Mas eu espero gostar. Vou tentar ler, assim, com olhos relevantes, assim, sabe? De tentar relevar algumas coisas. Um outro livro pra essa minha tibiar de outono, gente. Foi uma dica da Rê. Da Renier. Do canal Palavras Radiativas. Não sei se vocês sabem, mas agora eu edito alguns vídeos dela também. Além de editar os da IAS do Literarte. Da Carol Witt do seu livro. E da parte da Patrícia Lima. Agora eu tô editando também alguns vídeos da Rê. E, inclusive, esse livro aqui que eu pretendo ler no outono. Foi um livro que ela indicou pra ler no outono. Então, assim, a gente é uma indicação dupla de booktubers pra vocês. Que é Hemnet. Essa edição aqui eu já acho ela super outono. O estilo dela, esse marrom. Até aqui dentro. Olha, gente. Eu acho muito esse estilo de outono. Uma coisa boa é que esse livro tem uma letra gigante. E aqui é como se fosse uma mistura de biografia ficcional. Não sei, da família do Shakespeare. Então, a gente tem aqui os personagens ali que eram mãe dele. Enfim, né? A gente tem esses personagens tendo a história deles narrada aqui. E é inspirado em Hamlet, né? Por isso que o nome é Hamlet. E eu lembro da Rê falando que tudo nesse livro aqui remete a essa sensação de outono, sabe? Eu espero muito mesmo gostar desse livro. Eu tô bem empolgado pra ler ele, assim. Inclusive, eu queria furar a minha tibiar de livros mais urgentes pra ler. Pra ler esse daqui. Porque eu tô com muita vontade mesmo. Espero que venha aí em breve. Gente, outros três livros que eu pretendo ler aqui, que é de uma mesma série. São da série Antes que o Café Esfri. E vocês podem ver que essas capas aqui são as capas internacionais, né? Porque eu fiz jacket deles. Porque eu acho muito feia, gente, as capas brasileiras. Então, eu fiz igual a capa lá de fora. Traduzi, adaptei fazendo essas jackets. Eu adorei o resultado, assim, de como ficou. E eu sei pouco sobre esses livros aqui. Eu sei que eles têm alguns contos. E esses contos todos se passam em uma cafeteria. Onde é possível viajar no tempo respeitando várias regrinhas lá. Então, tem personagens ali que eles precisam resolver algumas coisas pendentes das vidas deles. Pendentes com outras pessoas. Arrependimentos. Enfim. E eles vão pra essa cafeteria pra ter essa experiência de voltar no tempo. E as histórias têm ligação uma com a outra. Alguns personagens. Ou personagens da própria cafeteria. Enfim. Eu acho que são livros, assim, bem tranquilinhos. Com essa vibe bem cozy mesmo de outono. E quando eu ler eles, eu espero ler os três já de uma vez. E espero muito que lance logo o quarto no Brasil. Ao todo, são cinco livros lá fora. Mas eu acho que eu vou ler os três. E trazer um vlog de leitura desses três pra vocês de uma vez, assim. O que vocês acham? Outros três aí que eu pretendo ler também, que eu acho que tem muito essa vibe. E que eu fiz de act também, gente. É desses livros da Jane Colgan. Eles têm essas capas aqui. Só que eu acho que essas capas, além de serem meio feinhas, elas não têm muito a ver com a vibe do livro, sabe? Essa é a capa lá fora de A Pequena Livreira dos Sonhos. Essa capa, só de olhar, gente, tem muito vibe de outono, né? Aí tem um novo capítulo para o amor, que é como se fosse uma continuação. Aí tem um outro, que é como se fosse o primeiro de uma trilogia, que é A Pequena Ilha da Escócia. Eu acho que os livros ficaram muito legais com essas capas, né? E eu tenho vídeos lá no meu Instagram, onde eu mostro fazendo essas jackets. Então, se você não tinha visto ainda nada sobre essas jackets. Especificamente essas que eu mostrei, eu ainda não fiz o vídeo, né? Enfim, mas eu mostrei nos stories e tal. É porque você não tá me seguindo nas redes sociais, né? Então, me siga no Instagram e nas outras redes. Todas elas são arroba luckfishels. E um outro com jacket também, que eu tô animadíssimo pra ler. É que vença o pior. Eu fiz também, né, essa jacket pra ele aqui. Que eu acho que essa capa fica muito linda com a jacket, gente. Sério. Olha isso aqui. Eu fiquei muito orgulhoso quando eu vi o resultado dessa jacket. E assim, gente, se vocês me seguirem no Instagram, né? Me acompanharem lá. De vez em quando eu boto ali um drivezinho, uma jacketzinha pra vocês, sabe? Então... Então aproveitem, gente. Me sigam, porque assim, ó. Só vantagem. E assim, esse livro aqui, ele é um Animist to Lovers. Por isso que é Que Vem a Ser o Pior. A protagonista, ela vai fazer uma espécie de trabalho em uma mansão lá. Uma casa que tá amaldiçoada pra tentar quebrar essa maldição. E por algum motivo, esse cara não quer que ela quebre essa maldição. Esse cara é um arqueólogo. Então eu não sei se tem alguma coisa a ver com artefatos ali. Ele, de repente, com medo de que aconteça alguma coisa. Ou se ele tem alguma outra motivação por trás, não sei. Ele é um livro bem grosso, mas ele é de um tamanho, assim, bem pequenininho, sabe? Tipo os do café ali. A diagramação dele é bem simplesinha, mas a fonte é gigante. Então assim, é um livro que ele é grosso, só que ele tem um formatinho pequeno e fonte grande. Então eu acho que deve ser rapidinho de ler. E pelo que eu vi, assim, dando uma olhada por cima, parece que a escrita da autora é muito gostosa, sabe? Parece que ela tem uma escrita, assim, muito fluida. Então eu acho que vai ser uma leitura bem rápida. E assim, ele é um livro que ele tem 366 páginas. Então, né, quase 400 aí. Mas eu acho que vai ser uma leitura rápida. E nessa minha tibiar, gente, tem um livro de não-ficção. Olha só, que milagre lendo não-ficção. Que é esse livro aqui de Arquivo X. Sabe a série Arquivo X, lá dos anos 90 e tal? Esse aqui é um livro oficial da série. Onde o autor aqui, ele andava com um caderninho anotando as coisas ali nos bastidores. Perguntando pros atores. Então tem curiosidades e várias coisas. Ele é um livro que tem folha branca. E ele traz imagens, assim, ó. Tem várias coisas relacionadas à série ali, explicando coisas que aconteceram, sabe? E é um livro que é pra ler aos poucos. Então eu pretendo começar lendo ele desde já até lá. E assim, vocês podem pensar, tipo, ah, o que que tem a ver a série? Eu achava que a série tinha muito essa vibe de outono, assim. Os personagens estavam sempre de sobretudo. Eles iam investigar situações e crimes em locais que pareciam, assim, muito de outono. Com mansões gigantes. E locais onde tinham essas árvores com folhas secas, assim. Ou sem folhas. Enfim. Esse estilo bem de outono mesmo. Eu sempre achei que a série tinha esse estilo. Eles tomando café, chá, sabe? Bem nesse estilo mesmo. Então eu acho que é um bom livro pra adicionar nessa tibiar. Eu comprei ele no Sebo, aqui da minha cidade, aqui de Florianópolis. Foi um achado, gente. Porque esse livro aqui, ele é bem antigo, né? Ele tem uns 20 anos, eu acho. Eu acho que ele é dos anos 90. Ele tem 29 anos, gente. E esse livro é de 95. Então, assim. Nossa, eu nem acredito que eu consegui encontrar esse livro. Foi realmente um achado. Porque eu amo Arquivo X. Eu assisti a série recentemente com a minha mãe. Acho que no ano passado, assim. A gente assistiu tudo. A gente amou. E, ah, eu espero gostar muito aqui de saber as curiosidades da série, né? Vamos ver o que que eu vou achar. O penúltimo livro dessa tibiária, eu também comprei aqui no Sebo de Floripa. Que é As Musas, do Alex Mikael... Não sei falar esse nome dele, gente. Esse livro aqui, ele é um suspense. Que se passa em uma universidade. Se eu não me engano, vai ter uma investigação da morte de uma estudante da universidade. Enfim, tem um crime, vai ter investigação. Essa capa, eu acho que é super outonal. E eu acho que o local, assim. A ambientação do livro tem tudo a ver com outono. Apesar de que livros de thriller não necessariamente tenham a ver com outono. E esse livro, com certeza, não é Cold Vibes, né? Já que é investigação, um thriller, né? Um suspense. Ah, mas eu realmente espero gostar. Vai ser o primeiro livro do autor que eu vou ler. Porque eu não li ainda A Paciente Silenciosa. E nem o novo livro dele, que é A Fúria. Mas, espero gostar. E, por fim, o último livro da minha tibiária, gente. É dela. Da Beth. O meu também é Beth. Que é A Troca, da Beth O'Leary. Autor aí de vários livros que vocês devem conhecer. E todo mundo me fala que esse livro aqui tem tudo a ver com a vibe de Gilmore Girls. Que é uma série que eu amo muito e que tem tudo a ver com outono. Cachicóis e folhas voando e chás e cafés e muitos cafés. E eu não sei muito sobre esse livro. Sei que uma avó e uma neta vão trocar de casa. E vão viver experiências diferentes das experiências que elas estavam vivendo na vida delas. É a única coisa que eu sei. E que tem romance da terceira idade. Que eu não sei se eu vou curtir muito. Mas, assim, estou empolgado também pra essa leitura, gente. Porque todo mundo fala que eu vou amar. Assim, todo mundo que me conhece diz. Edu, você tem que ler, você vai amar. Bom, esses foram os livros, então. Da minha tibiar de outono pra ler aí até dia 21 de junho. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, por favor. Comprem os livros pelo meu link. Caso vocês forem comprar eles na Amazon ou qualquer outra coisa. Por favor, utilizem meu link. Ajuda demais. Claro, não saia do vídeo sem dar o seu gostei. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito importante que você verifique se o sininho tá ativado. na opção todas pra você receber todas as notificações. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!